Olá pessoal, João Gomes do canal da Mioca. Hoje eu vou mostrar para vocês os benefícios de você ter um soprador de folhas na sua propriedade, na sua chácara, na sua roça, na sua fazenda, seja na sua residência, onde você tem muitas folhas para estar varrendo e que é uma coisa mais prática, uma coisa mais rápida para poder trabalhar. E hoje eu vou lhe dar aqui duas sugestões de sopradores, baseado nas experiências que a gente vem adquirindo aqui ao longo dos anos aqui no sítio e acho importante compartilhar isso com vocês. Primeiro é mostrar esse aqui que está aqui atrás de mim, que é um soprador elétrico, que temos eles aqui há muito tempo, utilizando ele aqui na varreção das nossas folhagens, que a gente utiliza aqui nas nossas compostagens, tem vários vídeos mostrando. E recentemente a gente adquiriu um soprador a gasolina, e aí eu vou mostrar para vocês como funciona essa gasolina, mas antes comentar dizendo que esse aqui tem como desvantagem a extensão de fios que você tem que estar levando de um lado para o outro e que muitas vezes não é confortável, não é prático, não é produtivo trabalhar com ele nesse sentido, porque você precisa estar movimentando com a fiação. mas do ponto de vista de potência de resultado, ele dá bom resultado, dá um bom rendimento de trabalho, mas tem esse lado dessa inconveniência, de ter essa movimentação por conta da fiação, você fica trançando nele, passando as pernas, e é complicado trabalhar quando você precisa ir para muito longe com a fiação desse tipo de equipamento. Mas eu recomendo, recomendo a quem quer fazer um investimento mais em conta, mais barato, essa é de uma grande marca, uma marca poderosa no Brasil e no mundo, que vende bastante dela, mas você pode também estar vendo outras marcas, caso o seu investimento, seu recurso não seja suficiente. Mas essa marca que eu utilizo, pela corzinha aqui, você vai descobrir aí que marca é essa, dá para você realmente ter um bom equipamento e um bom resultado com esse aqui. Agora eu vou mostrar para vocês os benefícios de você ter um soprador a gasolina dentro da sua propriedade. Esse aqui é o soprador a gasolina, que a gente adquiriu recentemente, bastante interessante trabalhar com ele, por conta da mobilidade que você tem em ter que estar se movimentando de um lugar para o outro. Ele pega muito fácil, muito levinho, para estar fazendo o pegamento dele, para estar acionando o motor. E tem essa vantagem de você se mover, se movimentar, se locomover para qualquer canto que você tiver na propriedade, que você tem essa vantagem em relação àquele primeiro que eu mostrei, que é o elétrico. E aí, esse aqui, movido a gasolina, tem essa grande vantagem de você trabalhar e ter uma mobilidade muito maior. É de uma marca, como falei para vocês, uma marca bastante famosa e bastante segura para quem vai fazer a aquisição dele. Evidentemente, por ser o melhor, por ser bom, por ser de confiança, por ter assistência técnica de garantida, evidentemente que tem um diferencial de preço, porque tem todas essas vantagens que fazem ele ser competitivo no mercado. Agora, ele aparentemente, no primeiro momento, assim, mostra ser bem levinho, porque você pega ele aqui, ele mostra ser um equipamento leve, mas a partir do momento que você começa a trabalhar com ele, evidentemente que as pessoas começam a gravar um pouco do cansaço, porque ele tem um pouco do sopapo que ele dá quando vai fazer o acionamento dele, para poder fazer a ventilação, para soprar as folhas. E na medida que você vai usando, ele vai cansando um pouquinho, vai doendo um pouco o braço, doendo a mão e tal, mas isso talvez seja também pelo hábito, pelo costume, mas certamente ele, no primeiro momento, mostra ser leve, mas no laboral do dia a dia, como o serviço mais intenso, ele acaba cansando um pouquinho. A sugestão que eu deixo para o fabricante, a sugestão que eu tenho sugerido aqui para o pessoal estar trabalhando com ele, é a gente trabalhar uma alça para colocar no ombro, para torná-lo mais leve, né? Mas eu vou mostrar ele aqui agora funcionando, para você ver como é que é a utilização dele aqui na propriedade. Olha só, Viviane, é que está fazendo aqui o sopramento aqui, soprando as folhas, e vocês veem que é possível trabalhar com ela, com que a pessoa aí pode trabalhar sem problema nenhum, porque apesar do incômodo que eu falei para vocês, do peso, você começa a trabalhar bastante com ela, é que faz isso. Mas olha a vantagem com relação à vassoura, olha a vantagem com relação a você ter a outra confiação, por conta dessa mobilidade que ela oferece. Eu sugeri Viviane colocar uma alça para vir para o entorno do ombro, para não ficar muito peso, né? Porque ela pode trabalhar muito tempo, quando o volume é muito grande de folhagem. Olha só, olha só que bacana, que resultado ela promove. É super econômica, super econômica. O consumo dela é equivalente ao consumo de uma motosserra, não é tão barulhenta. Às vezes pode incomodar um pouco, você pode usar até um protetor auricular, mas assim, como o serviço é rapidinho, não é muito tempo soprando, aí dá para trabalhar, mas se você quer usar durante muito tempo com ela, usa um protetor auricular, usa um abafador de ruído, para você ter mais conforto também. Mas é tranquilo quando o serviço é bem pequenininho. Daqui pelo vídeo, dá para você perceber que o barulho dela não é tão intenso. Pronto, está aqui a amostragem. Vi, fala aqui das vantagens de usar um equipamento como esse aqui, Vi. A mobilidade. Sim. A mobilidade, porque antes a gente tinha que pôr a... Não é isso? A extensão, né? Emendar várias extensões, e com esse aqui não, com esse aqui, colocou a gasolina, que não é muita, dá para você fazer um... Um bom serviço, né? Um bom serviço. E o peso que eu comentei, que às vezes tem um pesozinho, que incomoda um pouquinho e tal? O peso dele não é tão pesado, o que dificulta é que isso aqui é pequeno e precisa de uma alcinha só. Então a gente coloca nessa alça, vai dar mais conforto, não é isso? Vai dar mais conforto. Pronto, pessoal. Está aí a prova, a prova do X aí, Do, 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 da qualidade do equipamento. Né? Você imagina aí que tem que trabalhar mais tempo, é só ter essa vantagem, né? Bota ter... Está com uma luva, Viviana não colocou, porque só foi para apresentar para vocês. Só foi para gravar o vídeo, porque ela quis se exibir aqui no vídeo. Olha lá, ó. Ela ficou nervosa. E aí, isso foi para produzir o vídeo. Valeu. E agradecer pela sua audiência, por mais essa propaganda aí do fabricante. Eu espero que ele manda para mim aqui uma cortesia, né? Fazer propaganda para o camarada. Vou mostrar logo aqui a marca, logo. Aqui em Seabra, na cidade de Seabra, você tem a Mipa Bombas, onde você adquire todos os equipamentos da Steel. Né? Isso? Valeu, Júcio. Aí, ó. Equipamento top. Então, qualquer coisa, procura a Mipa Bombas, vai aí no Google, que você acha o telefone fácil desse representante Steel aqui na cidade de Seabra para toda a Chapada Diamantina. Valeu. Gostou do vídeo? Compartilhe, se inscreva. É nóis aqui no canal da Minhoca. Ok. Valeu, pessoal. Valeu, Vim. Valeu. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti